Faz muito tempo Ficou sozinho pra ninguém me ver chorar O nosso quarto, o nosso leite está vazio Triste eu espero pela sua decisão O abajur que iluminava nossas noites Hoje ilumina o desprezo e a solidão Mais um ano que não posso estar presente Nenhum presente hoje posso lhe enviar Daria tudo para estar junto contigo Mas se eu pudesse nesse dia te abraçar O abajur que iluminava nossas noites